Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, ouvi aqui as colocações da deputada Andréia, e em várias colocações eu concordo, deputada. Realmente, quem convocou, e aqui precisa ser ressaltado a reunião, foi o deputado Hildo. Era-se de esperar que ele chegasse com o mínimo de informação possível. Mas V. Exª aqui falou, e eu concordo, que não existia nenhuma informação por parte do deputado Hildo. Até pelo seguinte, o deputado Hildo, deputada Andréia, não foi preocupado, não foi preocupado em querer saber como estão as obras. O deputado Hildo foi lá muito mais no intuito de criar um factóide, de criar um fato político, de tirar uma carta de seguro, em relação à gestão dele, frente à CECID, onde ele fez dezenas e dezenas, deputada, de convênios, não pagou na sua gestão, não deixou em restos a pagar, e muito menos deixou alocado o recurso para que esses convênios fossem pagos. E chegou aqui, deputado Andréia, e aí, tanto V. Exª quanto o deputado Alexandre Almeida, e os mais deputados, não tem nenhuma culpa, ele chegou e fez com que um jornalista sério, correto, que tem com o meu amigo, colocasse no jornal Estado do Maranhão um texto totalmente mentiroso. É mentira de ponta a ponta. E ele fez questão de destacar o principal, e se eu estiver equivocado, eu peço que V. Exª me corrija, em que momento, até porque todos nós sabemos, quem tem o mínimo de noção de administração pública, ele afirma, o BNDES disse, que o Estado pode pagar convênios de 2013 e 2014 com recursos desse empréstimo. Deputada, talvez minha filha, que tem nove anos, acredite nisso, porque ela não sabe como funciona, mas é óbvio que V. Exª sabe que não pode. Eu, na verdade, vi a disposição de V. Exª lá, em busca de informações, e vi a sua decepção, porque a verdade é a seguinte, só quem tinha as informações éramos nós. Nem a diretoria veio com algumas documentações que eram importantes. Agora, eu quero ressaltar, o que eu disse da saúde foi, senhor diretor, o maior número de problemas aconteceram na saúde. e V. Exª brincou aqui, disse que eu induzi ele a responder. Eu brinquei. Quando a gente faz assim, é sim. Quando a gente faz assim, é não. Então, ele confirmou. Mas eu tenho os relatórios que confirmariam, mas não é esse o objetivo, deputado. Até porque essa reunião, e aqui a gente tem que, com muita clareza, deixar para que a opinião pública tome conhecimento, foi convocada, não pelo governo do Estado, para fazer críticas, deputado Adriano, ao governo anterior. Foi convocada por um deputado federal, que deveria ter tomado as providências e levado, porque o que me leva a crer, se não estava tudo preparado, é porque ele não solicitou, deputado. Se ele tivesse dito qual era o conteúdo da reunião, eles prontamente estariam com todos os dados. E ele fez mais, ele fez outra. Ele tenta, da mesma maneira que eu falei, depois eu vi uma outra nota, sobre o Clube de Engenharia, onde ele mistura obras, obras que são feitas com recursos do BNDES e obras com recursos do Estado. Ele faz uma mistura, como se fosse a mesma coisa. E foi dizer ainda que eu teria afirmado, mentirosamente, que eu teria afirmado que a culpa são das construtoras. Ora, veja, as construtoras são outra vítima. As construtoras são vítimas de duas, de falhas, das paralisações e dos atrasos, porque isso muda o cronograma financeiro deles. E no momento de dificuldade, lógico que as construtoras menores sofrem ainda mais. As construtoras são vítimas, em momento nenhum eu falei que a paralisação, que o problema hoje das obras não serem concluídas, são em decorrência das construtoras. Pelo amor de Deus. Eu até gostei que a V. Exª, e hoje a gente tem que ter cuidado com o que fala, que a V. Exª tem a gravação da reunião. Então, qualquer um desses fatos, V. Exª pode ser requisitada para que a gente tire a dúvida de onde foi, em que momento as falas existiram. Se em algum momento eu falei algo diferente do que eu estou dizendo aqui. Eu disse das construtoras que era outro problema, porque tinham quebrado, e aqui vou dar um exemplo. Obra de Alcântara, deputada. O hospital lá começou, e veja só, começaram a construir o hospital. Quando já estava com paredes levantadas, deputado Vinícius, disseram, para, 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 para. Não pode ser construído o hospital aqui. Esse terreno aqui não é possível, porque é da aeronáutica, e atrapalharia de alguma maneira, deputada, os voos. Tudo bem. Entrou no processo, e aí eu não quero entrar em mérito de quem é culpa ou não. entrou no processo para que fosse feita uma readequação, deputado, do projeto. Certo? E o que acontece? Por acaso, o construtor, eu conheço, e falei com ele semana passada, e disse, olha, tem uma boa notícia para lhe dar. A obra lá de Alcântara, eu tive a informação que ela vai voltar, e você vai poder executar. Ele disse, deputado, infelizmente eu acho que não é mais uma boa notícia para mim. Porque eu fali. Esse é um exemplo que eu tive, mas nós vamos ter dezenas desses pelo Maranhão. E aqui, deputada, não quero... É só essa questão do pedido de informações do deputado Adriano, e eu até vou subir e pedir desculpas ao deputado Humberto Coutinho, talvez tenha sido uma falha minha de comunicação, eu não volto atrás de minha palavra. E disse ao deputado Adriano que apoiaria o requerimento. Até porque não vejo nenhum problema relativo a esse governo, que foi também uma das coisas que eu questionei. Se alguma das paralisações, se algum atraso em obras é decorrente de falha do governo atual. E os técnicos, deputada, responderam? Ó, deputada. Não. Nenhum. Então eu estou muito tranquilo em relação à posição do governo e dos atos tomados até agora. Muito obrigado a todos pela atenção. e acimação. Está muito obrigado.